12 de março do ano de 2021, estamos de volta aí para falar a respeito do boletim do novo coronavírus. Aqui está o secretário Ralf, passa para a gente todas as informações. Ralf, nós sabemos que existem altos e baixos, né? Como é que está a nossa cidade? Então, aumentou o número de nossos casos ativos em decorrência dos pacientes que estavam em isolamento, esperando o resultado dos exames. Quando sai o resultado do exame, sai em lote e dá aquele aumento no número de casos ativos. Mas isso não quer dizer que nós não devemos redobrar aí a questão da segurança, das medidas preventivas. A nossa preocupação é com relação às internações. Tem aumentado muito as internações em decorrência do COVID, né? E hoje nós não temos um fluxograma de paciente, ou seja, colapsou o estado, né? Falta leitos de UTI no estado, aumentando o nosso número de internações, nós não temos para onde direcionar os pacientes. E esses pacientes ficam hospitalizados, utilizando leito, e ele não tem um prazo para sair. E aí a nossa preocupação é que as pessoas estão adoecendo todas ao mesmo tempo, e a gente tem o medo de colapsar o município, chegar ao ponto de não ter mais leito para atender os nossos munícipes. Por isso que a gente pede, tanto eu, em nome do hospital, para os pacientes, tanto os pacientes, né? Quanto a população em geral, se atentar a tomar aí as medidas preventivas, o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, né? O isolamento também, quem é suspeito, ficar em casa, evitar estar saindo, estar propagando o vírus. E procurar unidade hospitalar e unidade de saúde só em caso de urgência e emergência. Reforço para a população que a gente fez uma reformulação nos atendimentos das unidades. Ou seja, as unidades não pararam, eles estão atendendo urgência e emergência. Estão operando como pronto-socorro. Um exemplo de urgência e emergência, febre, diarreia, vômito, pressão descompensada, mal-estar. O que foi suspenso são aqueles atendimentos eletivos, aqueles atendimentos de rotina, coisa para acompanhamento. Agora, urgência e emergência, as unidades estão atendendo normalmente. Então, a gente suspendeu esses atendimentos de rotina, por quê? Para evitar aumentar a contaminação cruzada, a taxa de contaminação. Secretário, agora nós vamos no boletim, né? Boletim, o boletim registrado na data de ontem, no fim do dia, nós registramos 6.904 pacientes notificados, 2.654 confirmados, 4.123 casos descartados, 182 pacientes em isolamento domiciliar, 127 pacientes suspeitos, 55 casos ativos, 2.570 curados, 29 óbitos, 10 pacientes confirmados para covid internados na enfermaria, 5 internados em UTI e 9 pacientes suspeitos internados em enfermaria.